Oi, gente, Izinha querida. Deixa eu te falar uma coisa, meu amor. Eu não preciso cheirar e nem usar, eu não vou usar a expressão que você usou, tá, Isa? Isa, que tava na live lá da outra mulher. Inclusive, eu acho que quem deve fazer aquilo deve ser outra mulher, pelo tamanho dela, né? Ela é bem gorda, parece um elefante, né? Então, eu acho que ela que deve fazer aquilo. Deixa eu te falar, eu sou uma profissional, querida. Você não sabe um terço do que eu faço, tá bom? Mas eu sou formada em enfermagem, eu sou esteticista, sou cabeleireira há 25 anos, tá bom? E eu também sou esteticista, enfermeira e cabeleireira. E tem outros cursos que estão no convite de falar aqui pra não te envergonhar. Então, eu não preciso ficar bajulando a dona Rubi. E outra coisa, querida, você pode olhar os meus escritos, que tá aí aberto, não é escondido, porque eu não tenho um pacto com gangue, né? Porque tem canais aí de gangue que fecham o número de inscritos. É um pacto que vocês têm, né? Que as pessoas têm com determinados canais, pra não deixar aberto o número de inscritos, pra ficarem, pros irmãos saberem quem é quem, pra ir lá da visualização e se inscrever no canal. Então, eu nunca precisei disso, tá bom, querida? Eu entrei no YouTube com o maior carinho, foi pra ensinar as pessoas. Sei muito, tá? Sei muito mesmo. Até pra te ensinar, se você quiser alguma coisa, tiver alguma dúvida, você me fala que eu te ensino. Porque, por enquanto, você só entende de maldade, de fofoca, de coisas ruins, né? Que não agradam a Deus. E eu admiro também você estar no canal de uma mulher que se diz, né? Ser de Deus, quando a fofoca não é de Deus, não, querida. O pai da mentira é Satanás. E o que mais essa mulher faz é mentir. A mentirosa é Dona Rúbia? Engano seu. Pelo contrário, o dia que vocês saberem realmente, conhecer realmente quem é a Dona Rúbia, vocês vão se encantar com ela. Agora eu não entendo vocês, o porquê de vocês perseguirem tanto a Dona Rúbia. Ela nunca fez nada a vocês, porque ela tá com 800 mil, porque ela é negra. Ah, porque ela usa turbante. Ah, porque ela é espírita. Ela pode ser o que ela for. Ah, ela não disse que ela é espírita. Alguém perguntou? Alguém perguntou a religião dela? É, falar de Deus tem que ser evangélica? Tem que ser católica? Mas eu acredito que uma pessoa, uma pastora, não vai casar uma espírita. E nem espírita vai querer um casamento de um evangélico. Tá bom? Não vai, porque eu tenho 25 anos que eu sou evangélica e missionária. Então, não vai querer. Tá bom, querida? Então, você aprende a entender a palavra. Procura ler a palavra. Até mesmo essa senhora aí que se diz cristã, ela precisa ler muita palavra. Porque a única coisa que ela sabe é mentir. A morte do anão, o apartamento do anão, não sei o que, casamento de anão, não sei o que. Bota a foto lá que não é do anão dela, é do outro anão mais famoso. Bota a imagem lá do Dengue, né? Porque o marido dela ficou meses, famoso mesmo, foi o que morreu com 35 anos de ataque de coração. Não foi o marido dela. Então, vamos falar a verdade. Tá bom, gente? Se vocês querem a verdade, vamos falar a verdade. Porque essa plataforma tá nojenta, tá cheia de mentira. Tá? Tá cheia de mentira. E você que questiona tanto, querida, se eu ficasse bajulando Dona Rúbia ou qualquer outro canal, eu não estaria com 4.500 inscritos. Eu estaria com muito mais como as tuas amigas estão com fofoca e chegando agora, né? Fizeram a gangue, entraram na gangue pra poderem ter inscrição, se juntaram, se reuniram pra falar mal de Dona Rúbia, pra terem números. Tá? Mas o YouTube também tá vendo isso tudinho. Tá bom? Vocês são muito fraquinhas. Vocês só sabem, a única coisa que o conteúdo de vocês é falar mal. Da Dona Rúbia. Nem fofoqueira vocês são. Vocês são uma campada de ridículas. Campada de ridículas. Então, assim, não coloque meu nome em confusão de vocês. Eu estou acima disso. Eu não me misturo com esse tipo de canais. Como o de vocês. Tá bom? Agora, se vocês falarem alguma coisa mesmo que é afetar alguma pessoa que eu amo, não precisa ser Dona Rúbia, não. Qualquer pessoa que eu amo, eu vou pra cima mesmo. Tá bom? Eu já fui pra cima de gente famosa que falou mal do Carlinhos Maia. O que dirá vocês aí? O que vocês acham? Quem são vocês? Sabe quem mora aí em Rio de Janeiro, em favelinha aí? Vocês acham que eu tenho medo? Vocês acham que eu tenho medo? Vou te catar. Vou te catar. Não tenho medo de vocês, não. Tá? Que se Deus deu autoridade, sim. Em pisar na cabeça da sermente e esmagar. E esmagar. Deus deu essa autoridade. Logicamente, pra quem serve a ele. Não é vocês, não. Que vocês vão ser esmagadas. Vocês vão ser esmagadas. Tá? Cuidado, gente. Cuidado que pode aparecer um câncer. Vocês podem... Do nada, alguém da família pode ter uma morte trágica. E ninguém saber por quê. E depois vocês vão perguntar a Deus por quê. Tá bom? Não pergunta a Deus por quê, não. Vocês olham pro passado. Vocês olham pra quem é vocês. Tá? Olham pra dentro de vocês e veem o que vocês têm oferecido. As pessoas e a Deus. Não indaga a Deus, não. Se acontecer alguma coisa a vocês, ou alguém da família próximo a vocês. Porque Deus é amor, mas também é fogo consumidor. E burrinhas, aquilo ali era o topo de bolo, tá? Que representava Dona Rúbia, o cachorro e o Tony. Que foi o topo do bolo dela. E os dois bonequinhos, querida. Não tem culpa se vocês são pobres, né? Mas foi uma artista palástica de São Paulo que deu de presente pra Dona Rúbia, na festa dela de aniversário de 50 anos. Vocês não têm amizade importante. Dá nisso, né? Se vocês tivessem amizade importante, vocês não fariam aqueles pratos lá, tipo vomitado, e querem falar da Dona Rúbia. Bota um prato lá que parece um vomitado de gato, nojento, nojo, até nojo. E a própria cara da pessoa é nojenta, é suja. E vem falar de Dona Rúbia? Me poupa, querida. Eu não sou puxa-saco de Dona Rúbia, não. Eu gosto de Dona Rúbia. Agora, o dia que ela vier me desagradar, ou o dia que eu souber que ela não é essa pessoa que eu imagino, aí é outra coisa. Aí é algo entre eu e ela. Não é com vocês, não, tá bom? Enquanto isso, eu sou apaixonada por ela, e vocês não têm nada com isso. Tá bom? Entenderam? E um dia, se eu fosse também pilantra como vocês, eu teria, assim, do nada, 10 mil inscritos como vocês estão tendo. Em cima da desgraça da Dona Rúbia. Mas isso aí vocês vão cair também. Tá bom, queridas? Vocês não são nada. Vocês não têm conteúdo nenhum. Preciso da Dona Rúbia. Pra ter umas visualizaçõezinhas. Uns inscritos. Mas que o YouTube pode passar. E vocês sabem, né, que o YouTube tá passando, ó. Vocês não estão sabendo? Cuidado. Tá bom, queridas? Tchau. Mesmo sendo esposa do anão famoso, você pode perder teu canal, querida. Tchau, gente.